Meu filho, você não encosta o outro, meu filho não ouviu bem? Olha que você é louca! Cala a boca! Vai tentar me fazer calar a boca! Cala a boca! Não vai não te... E agora? Você vai calar o que é sentir o peso da minha mão na tua cara? Desgraçado, eu vou te quebrar a cara! Aqui, vou te fazer engolir tudo que você falou do meu filho. Eu vou acabar com a tua aça! Eu vou te matar o ente! Eu vou te matar o ente! Eu vou te matar o ente!